O que aconteceu do João ligar para mim, fez o convite, eu falei para ele que eu tenho um interesse especial em fazer trilhas, não só especificamente para cinema. E aí nós discutimos qual seria o melhor caminho para um filme como este, que é o Amor, que é um filme muito específico. E a primeira coisa que eu percebi foi que a música não deveria discutir com as imagens e os depoimentos. Elas teriam que pontuar. Nesse sentido eu fiz uma brincadeira para ele, que era dizer, a gente tinha que ter canções em versões bem singulares, e enxutas, daí a gente ter chegado em canções como Beatriz, como Carinhoso, como Aidecedo, enfim, teve esse enfoque. A gente começava sempre ou por uma linha de violão ou por... normalmente pela linha de violão. E sempre com a preocupação de ter um solista e uma base harmônica. Na verdade foi muito rápido, a gente chegou nessa fase harmônica, já tinha uma ideia, né, foi a seleção da canção e tudo mais, e aí as que acabaram ficando melhores, acabaram entrando, não sei, casando melhor com o filme. E se tratando da especificidade da trilha, não dá para você imaginar como poderia ser. A gente teve que produzir, e aí colar com as imagens, e aí ver como aquilo batia. Bom, o acerto foi quase 90%, na verdade, né, a gente acertou muito, porque começou desde o início com muito envolvimento. Teatou bastante. Tentamos bastante, só mostramos também quando a gente estava com certeza. As outras versões eram uma harmonia e um instrumento só à lista. Hoje eu quero sair só não, a gente fez uma versão. E foi a única que não foi muito assim, escolha a minha não, foi do próprio João. Porque numa listagem que a gente fez, que eu mostrei a ele na primeira vez, ele lembrou-se, pô, hoje eu quero sair só, tem tudo a ver. E realmente tinha tudo a ver, depois que ele escolheu quais entrevistas e quais depoimentos ele ia transformar para os atores, a gente viu que tinha muito a ver, e eu fui o voto vencido nesse caso. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto